Vem, não é? Caralhão, a ação, desistão duplas, ele é deste lado, tem aqui outra, está tudo fixe ali atrás também, acho que está tudo bem. Vá, cativa o salto comigo, vai. 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 Ela é tão pequena E fica bem de mar A minha terra E alguém está Ela é sempre bom Ela é tão pequena E fica bem de mar Ela é tão pequena E fica bem de mar E fica bem de mar E fica bem de mar Obrigado Ok Liga gestão Vamos Vai